Música De acordo com o Ministério da Saúde, os idosos representam 14% da população brasileira, o que equivale a 29 milhões e 300 mil pessoas. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, passando de 45,4 anos em 1940 para 75,4 em 2015. A previsão é que em 2030 o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. O envelhecimento da população tem impactos importantes na sociedade. Por isso, o poder público se preocupa cada vez mais com a melhoria da qualidade de vida dessa população. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso promove, neste mês, o Seminário Estadual alusivo ao Mês do Idoso. O evento será realizado em parceria com a Escola do Legislativo e entidades da sociedade civil. O seminário será online e terá quatro encontros sempre às quintas-feiras, nos dias 7, 14, 21 e 28 de outubro, das 4 às 6 horas da tarde. A inscrição é de graça e pode ser feita no site da Escola do Legislativo. Os debates e as oficinas serão transmitidos pelo canal da Escola do Legislativo no YouTube. Para esta quinta-feira, dia 7, está programada uma mesa redonda, com médicos, advogados e outros profissionais que atendem a população da terceira idade. Eles vão debater a qualidade de vida do idoso pós-pandemia, questões de envelhecimento e o recomeço da vida a partir dos 60 anos pós-Covid-19. O tema que nós vamos tratar, que será primordial, é a pós-pandemia. Nós sabemos que muitos idosos, devido ao confinamento, ficaram com o emocional abalado, enfim, precisam então de fisioterapia, precisam de orientação pós essa pandemia, que nós acreditamos que nós estamos atravessando já no fim dela. Nos outros três encontros serão realizadas oficinas. No dia 14, é a vez da Oficina da Memória, com diversas técnicas de memorização e um debate com uma médica neurologista. No dia 21, será a vez da Oficina de Longevidade Saudável, que conscientiza sobre a importância do exercício físico, atividades lúdicas e nutrição saudável, incluindo o debate com uma nutricionista e uma profissional de educação física. Já no último encontro, no dia 28 de outubro, o tema será a inclusão digital. O participante vai aprender sobre as novas tecnologias, incluindo o debate em parceria com o SESC. É só se programar. O Plano de Ação da ONU para Erradicar a Pobreza e Promover Vida Digna para Todos, reconhece que o desenvolvimento mundial só será possível se for inclusivo para todas as idades. O seminário é mais um passo em busca dessa inclusão.